Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Estamos saindo hoje aqui da ridinha Debaixo do viaduto Vamos pegar aqui a ponte Nilton Navarro E vamos para a zona sul Os homens aí da lei estão fazendo aí a Outra faixa aí Para essa hora eles botam essa outra faixa aí Reversiva Que é para fazer três mãos Quem vai em horário de pico Mas não dá vencimento não, mas amigo É carro demais O trânsito é pesado E é assim mesmo Tem que se contentar Enquanto não finalizar a obra lá da Felizado Moura O sofrimento aqui é esse Eita meus amigos, muito obrigado a vocês que acompanham nosso trabalho Assiste o vídeo aí até o final que vale a pena Vamos para a zona sul do Natal Passar em algumas ruas Vamos subindo aqui a ponte Nilton Navarro E o trânsito aqui é esse Hoje é dia 3 Do 4 De 2023 Muito carro, muita moto Muito carro, muita moto Hoje está funcionando a faixa reversível Que é a lei do lado esquerdo Afinal está bem mais livre do que essa Está fluindo o trânsito Aí o carro passando tranquilamente Aqui está andando, mas está arrochado Se você conhece esse nosso trajeto aí Meus amigos Não esquece de comentar de onde você está assistindo esse vídeo Eu estou sempre respondendo Hoje o abraço vai para o meu amigo Eduardo Pérez Aquele abraço, meu amigo Vamos que vamos Olha a vista daqui de cima da ponte Mostrando algumas ruas aí Na nossa capital 7h40 da manhã, meus amigos A movimentação aqui é essa Estamos aqui no topo da ponte Parte mais alta Está andando o trânsito, graças a Deus Muito carro, mas está andando Está aquele tumulto parado Isso é muito bom Muito cuidado, meus amigos Aqui na descida Tem um radazinho ali de 50 km A gente presta bastante atenção Na descida é meio arriscado você querer pisar mais fundo Principalmente quando está livre Aí vem aquela surpresa Olha aí nossa praia Praia do Forte Ali na frente é a Praia do Meio Essa aqui é a Presidente Café Filho Rua Presidente Café Filho É a que passa aqui na lateral da praia Presidente Café Filho Estamos passando aqui em cima do viaduto Já estamos na Praia do Meio Aquele ventinho fresco O clima da praia A vontade de parar para tomar um banho É enorme, mas de trabalhar É mais Tem que passar Outro dia a gente para daquele mergulho Praia do Meio Natal, Rio Grande do Norte Esse pedacinho aqui é a Rua da Liberdade Não sei qual é a Liberdade Vou direto Pegar mais lá na frente Tuaizada na frente Tem que passar mais E ele assim Titucos E é o presidente É 136 Total A 활 Teve Melba Do At gerei Você conhece meus amigos Essas ruas aqui Quase todo mundo já passou aqui nessa rua Essa aqui é a mascarinha ZOM Essa que a gente passou Vamos pegar a ladeira do sol ali na frente Muita gente faz esse trajeto aqui Se você está gostando do vídeo meus amigos Estrala aí o dedão no joinha para nós Eu só tenho a agradecer a vocês Isso é muito bom Isso é valioso Rua do motor Estamos aqui em frente Olha a vista daqui meus amigos Muito bonito E daqui de cima a praia Eita que maravilha O pessoal estaciona muito o carro aqui ao lado Fica estreito Passar aqui Enfrenta o hospital Noflop Olha aí meus amigos A vista daqui de cima é essa A gente já passou lá na ponte Na frente ali Na ponte Nilton Navarro Olha aí como é que está O trânsito dessa hora aqui Terminando aqui a ladeira do sol Muito carro Muito carro E ali na frente está o nosso hospital 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 universitário Analfilope Lopes Tem um S no final Hospital aí atende muita gente Rapaz está braba ali Com Trânsito aqui está pesado Meu amigo E vamos seguindo em frente Estamos passando aqui ao lado Da maternidade Januário O circo Já tem ganhador Do Natal Capali Atrás de receber o prêmio Segunda-feira Se eu tivesse ganhado Eu já tinha dormido Aí na calçada Essa aqui é a Nilo Peçanha Que é o barro de Petrópolis Cidade Passando aqui Ao lado da Praça Cívica Está em Reforma Praça Pedro Velho Vou finalizar aqui Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Eu só tenho a agradecer a vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.